e muito bem galera vamos aí para segunda parte aqui né diretamente do sítio Palmeira zona rural do município de Cuitegi Paraíba galera então como eu tava falando para vocês ó essas ruas aí embaixo que estão calçadas nada mais foi pessoal devido as chuvas né como fazia muito muita lama bastante lama mesmo aí obviamente a prefeitura teve que calçar aí ó porque aí é muito alto pessoal nós subimos essa todo esse calçamento aí até ali em cima você é muito íngreme imaginem vocês aí no tempo de chuva como que e como que os carros conseguiam subir isso aqui não dava aí tiveram que calçar né como vários e vários lugares que eles calçam em sítios onde tem umas ladeiras muito muito íngreme vejam só isso aí é tudo ladeira pessoal então nós subimos isso aí de bicicleta empurrando tá até o vídeo aí no canal tá pronto pegando ali a esquerda já não tem mais é tudo barro e é só subida viu então pessoal eu soltei o drone ali ó ó tá vendo esse morro aí ó então ali em cima à direita tem uma casinha na verdade eu achava que era uma casa na primeira vez que eu passei aqui aí nessa parte da estrada né eu ficava até imaginando caramba como é que alguém consegue morar ali em deve ser uma uma visão muito bonita até que o senhor pessoal que tava lá comigo no dia esse vídeo foi gravado no dia primeiro de maio no domingo né dia do trabalho aí disse não ali é um é um cruzeiro que tem ali é terreno meu tá o terreno do senhor pessoal que ele falou isso aqui é um cruzeiro então vejam só para chegar aí e depois eu vou subir aí pessoal vou fazer um vídeo mas olha só como é que tá ventando aí as árvores ó pessoal chegou até o sinal lá na no durante a gravação que o vento tava muito forte que a aeronave né o drone era incapaz de voltar sozinho de retornar a a a partir da a parte onde eu subi com ele né então lá embaixo está as casas no sítio né o sítio palmeira ali para baixo até aqui também mas vejam só a visão pessoal pessoal então na próxima vez eu vou fazer um vídeo aqui é a pé né filmando a pé olha só lá para baixo então ali embaixo é a cidade ó olha lá cuiteji lá embaixo lá o fundo aquelas casas lá o fundo é a cidade né e aqui essas casas aqui esse esse essa vila aí de casas aqui mas aqui ó é o sítio palmeira beleza isso que eu até me esqueci pessoal de perguntar sobre qual paróquia faz parte desse cruzeiro não sei se faz parte de alguma paróquia se é são pedro santo antônia enfim eu me esqueci de perguntar o senhor lá quando eu tava gravando aí pedi a você aí que não é inscrito aí pessoal você que é novo caiu agora de paraquedas aí no canal tá gostando do conteúdo então vamos ajudar aí galera o paraibano bater a meta aí dos sem inscritos para ganhar a plaquinha do youtube eu vou agradecer muito beleza se inscreva não se esqueçam do like porque o like é muito importante pessoal vai no sininho lá na opção ativa a opção todas para receber todos os vídeos certo comento comenta à vontade que eu vou estar respondendo os comentários compartilhem o vídeo aí nas redes sociais e sejam todos bem-vindos a esse simples e humilde canal olha só como é que tá bonito aqui galera ó um carrinho ali vermelho ali à direita olha só o horizonte ó olha só como que tá aqui tá tudo verde pessoal e só quatro três quatro meses atrás tava tudo é seco extremamente seco pessoal mas aí com as chupas né graças a deus é a vegetação tornou-se verde novamente mas é muito bonito mesmo olha só eu fico imaginando as vezes assim o ser humano galera com asas só para voar ou esse mundo inteiro de deus em mundo gigantesco que é bom então toda essa parte aí que vocês estão vendo aqui ó nós passamos de bicicleta e de moto né eu passei filmando de bicicleta de bicicleta pessoal tá até aí no canal os vídeos ali embaixo tem um uma construção tô vendo aqui que tem uma construção é uma construção ali inacabável né ou melhor inacabada né e nessa curva aí que vocês estão vendo aqui esse tipo um s tipo uma cobra isso aí é uma ladeira tão alta galera para subir ali só vai saber o quanto ela é alta mesmo pessoal porque até gravando pode parecer baixa mas não é muito íngreme a ladeira essa subida ali desde onde eu estou gravando até lá em cima pessoal até o fim do fim dessa ladeira é bem bastante extensa e muito alta é um terreno aqui que foi cortado aqui à esquerda parece ser um campo ali tô vendo ali uma trave acho que é um campo mesmo galera tá vendo aí aqui que tem marcos ativa chiva munhoz o joãozinho bike o elto pereira o antônio e jussara marcos e graça raquel e júnior o antônio félix olha só como é que tá verde aí galera ó a vegetação embaixo gramado né o o pasto verde tinha né tudo verdinho aí umas casas aqui ó tá ali é uma caixa d'água ali aberta eu acho que eu já filmei ela e o açude ó e olha aí o açude aqui ó e não tá seco mas também não tá cheio né percebe-se nitidamente que tem pouca água aí nesse barreiro e tem outra ali ó e outra ali é maior parece até uma mini barragem né acho que represaram aí para água para manter se né um pouco agora acho que isso deve ser o curso do rio pessoal essa parte aqui eu acho né não tenho certeza e até maior esse aí ó e olha só galera como que tá tudo verdinho e é isso aí galera e já agradecendo é todos vocês todos os inscritos né compartilhem aí façam esse favor aí se vocês puderem de compartilhar o vídeo como eu falei comentar enfim pessoal fiquem à vontade aí no canal beleza pode comentar que eu vou estar respondendo aí os comentários eu posso até demorar um pouco né mas eu respondo simples só dois três dias aí um dia eu respondo então aqui embaixo que tava o senhor né o dono da terra o dono do cruzeiro ali né ao fio aí ó tava eu aí esse senhor aí que não é que tá com celular em boné preto então é isso aí galera já vou ficando por aqui né registrando aí o sítio palmeiras zona rural de cuitegi paraíba beleza um forte abraço fiquem todos com deus e se ele nos vai se permitir nos encontramos no próximo vídeo então até lá